Salve galera, mais um vídeo aqui no canal e um vídeo especial com download grátis Você vai baixar agora o Bombapete versão exclusiva Team Cossiello vs Team Alan O que significa isso? Eu fui na casa do Cossiello e a gente jogou Bombapete Lá foram três partidas e vocês poderão saber quem venceu lá no canal do Cossiello Vai ter o vídeo com os três jogos e você descobrirá quem foi que venceu esse duelo E aqui eu trago o download desse jogo, onde você pode baixar e jogar no seu Playstation 2 e também no seu PC Então vamos conferir a abertura introdutória do Ibra, o poderoso Ibra E aqui dentro do jogo você já pode acompanhar aqui as mudanças Existem dois times, não tem Nike, não tem Adidas, mas tem Team Cossiello vs Team Alan Eu vou pegar aqui o meu time e vou enfrentar o time do Cossiello e vou mostrar as novidades para vocês dentro do jogo Olha só, começando pelo uniforme do time do Cossiello, o uniforme é totalmente Ibra e Imovich, beleza? E o meu uniforme é a tradicional camiseta do Bombapete, beleza? Uniformes, ok? Vamos para a partida Vou botar cinco estrelas, cinco minutos também para ser uma partida muito rápida Daqui a pouco eu estou embarcando para a Copa Youtubers que você pode acompanhar ao vivo lá no canal do Canalha Do Youtube, o canal do Cossiello, você pode acompanhar lá o jogo ao vivo Nesse domingo às 16 horas do Opa, que é bom? Se você mora em São Paulo, você pode ir lá acompanhar a partida ao vivo Dez reais e um quilo de alimento Se você não mora em São Paulo, você pode assistir ao vivo lá no canal do Cossiello Ou depois também que fica gravado ao live, lá fica gravado Você pode assistir depois e acompanhar aí a nossa participação Será que realmente eu jogo tudo 99 como no Bombapete? Você vai conferir lá na Copa Youtubers, beleza? Então vamos aqui rapidamente para o jogo Vou jogar agora com o meu time, enfrentando o time do Cossiello Beleza? Olha só, o time do Cossiello é praticamente Ibra e Imovich Todos os jogadores são o Ibra, exceto o Cossiello, camiseta 69 aí Na armação da jogada E meu time é um misturado aí dos melhores jogadores do mundo Com o meu jogador 99 no ataque de centroavante Fazendo lá os seus golzinhos, beleza? Hoje tem gol do Alan Go Beleza? Rapidamente para a partida Vamos jogar agora esse excepcional jogo com link gratuito aqui no canal Você pode baixar na descrição do vídeo Você pode baixar esse jogo e jogar aí com a sua galera Aí no seu Playstation 2 e no seu PC Olha a introdução, a galera aí Time Alan versus time Cossiello Diretamente da onde? Nem viu o estádio, meu amigo Nem viu o estádio aleatório Olha só Olha só o Cossiello aí, meu amigo Cossiello cheio de estilo para enfrentar o meu time Olha só, a torcida 100% atualizada Hoje tem gol do Alan Go Galera, olha só o ventre ali atrás do fundo Galera, deixa nos comentários aí Quem gosta de comprar o meu jogador para fortalecer o seu time na Master League? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo lá e respondendo a galera Que está participando aí do nosso vídeo, né? A galera que participa sempre deixou lá os comentários Eu vou lá, eu leio A galera pergunta porque os comentários ficam para ser analisados Justamente me lê Eu leio os comentários e vou aprovando Porque eu gosto de ler todos os comentários que a galera deixa Se você deixou um comentário lá e não apareceu ainda Justamente porque eu não li Quando eu leio eu aprovo o comentário e ele aparece para a galera Tá certo? Então vamos lá Olha só o time do Cossiello aí com o Ibra Em todas as posições exceto na armação Que é o próprio Cossiello Então vamos lá Olha só meu jogador Opa Eu jogando a lobby Messi Que privilégio do Messi, né? Que privilégio do Messi jogar comigo E começa a partida Opa, deixa eu ligar o som aqui, né? Que tá sem o som do jogo Deixa eu botar aqui Som do jogo Olha só a plaquinha personalizada Copa Youtubers Dia 15 de dezembro No Novo Pakebu Não, meu amigo, faça isso não Falta, gente, vamos lá Não vai bater direto Não, tira essa praga, meu amigo Não, olha o jogo Olha que beleza Olha que beleza Meu amigo, não tem chance Não tem chance Não tem chance Olha só, vacina, meu amigo Que vacina foi aquele jogador? O que o Ibra fez ali? Deixa eu olhar O que foi aquele, meu amigo? Cadê? Deixa eu analisar aqui no VAR Olha só, o VAR vai analisar o lance, hein? Olha o VAR vai analisar o lance aqui na partida Olha só o lance Olha aqui, aquela quebra do jogador Olha só um peito O jogador O Ibra Ótimo, Probably No peito do co sinal Foi o meu jogador que cabeceou a bola? Foi? Não, foi o R distress Cabeceu no peito do co sinal A bola sobrou por aqui Opa, olha aqui O Juiz não viu Olha só esse lance Meu amigo Olha só esse lance Olha só Meu amigo, foi falta dentro da área E o juiz não deu, hein Não deu, meu amigo Iber Eu sabia O juizão validou esse lance Olha só, meu amigo, que louco, olha só o que o Iber fez Olha só, meu amigo Olha só, novamente Meu amigo E foi bom, né O VAR falhou O VAR errou o nosso time Vamos lá, vamos lá Hoje tem um gol para o pau Outro auxílio, você não tem quebrando, meu amigo O que é isso, com o seu cartão Esse cartão vai para o seu cartão Meu carrinho perdeu, meu jogador Olha só Rapaz, eu não dei nada aqui O VAR falhou E o Iber tocou para o Iber Que fez o gol Cada minuto é precioso Cada minuto aumenta a angústia Cada minuto aumenta aí Essa sensação de De dificuldade no jogo Não, meu amigo Não, 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 cara Tinha essa bola, tinha essa bola, meu amigo. Tinha muita fome naquele gol roubado, o cara deu um toque de mão, não cara, toca errado não, isso agora, agora é gol meu, não tem, bateu, ai meu pai do céu. Isso, isso, toca, não sei se a bola passa. Tinha muita fome naquele gol. Tinha muita fome naquele gol. Quarenta e dois minutos de jogo. Com calma, com calma, com calma que dá. Não, o time do Cossedo tá roubado demais. Lembrando que o time do Cossedo tá tudo noventa e nove, meu time não é tudo noventa e nove. O time do Cossedo, o Ibra, é tudo noventa e nove, inclusive ele também é noventa e nove, e no meu time só eu sou tudo noventa e nove, o resto é a potência normal de cada jogador. Então tá roubado, né? Já sabe então, né? Você já sabe, você que vai assistir o vídeo no canal do Cossedo, você já sabe que o time dele tá roubado. Não! Ah, agora foi impedido, o Cossedo aí marcando o gol de cabeça. Termino com o Carpeco, 1 a 0 para o time do Cossedo, o 0 para o time do Alan. O time aí do Copa Pet reunindo os melhores jogadores do mundo versus o time de clone do Ibra. Não quero ver esse gol não, cara. Gol roubado. Eu tenho que mostrar muita personalidade para mostrar nenhum tipo do Cossedo, zero chutes de imagem de trabalho. O time do Cossedo é um espetáculo. Tino roubado aí do time do Cossedo. O time do Cossedo tá... Altonizam árbitro. Mexendo a bola. 45 minutos, primeiros movimentos no segundo tempo. Galera, não se esqueça de deixar o like para fortalecer esse vídeo especial com um download grátis para a galera quando embaixar esse vídeo em casa. Olha só. Lembrando, semana que vem tem duelo dos inscritos, capítulo 2 valendo vaga para o super duelo. Esquerda de muita categoria. Os Petinhas BR já tá classificado já para a super copa dos inscritos. Ele que venceu a primeira edição. Possivelmente, semana que vem tem a segunda edição que vai valer vaga para a super copa dos inscritos. Muito obrigado, pessoal. Tive aí o sininho para quando tiver a live lá do campeonato que você possa acompanhar. Sobra, sobra! Que você possa acompanhar e participar do duelo dos inscritos. E garantir aí a sua vaga para a super copa. E se for campeão, ganha um kit bom apete para você. Que diferença, né? Campeão ganha. Kit bom apete. Olha só. Agora é o gol de impar. É o gol de impar. Não é impossível não, meu amigo. Não vai nada. Se sente bem em campo, titular absoluto. É difícil do gol. O time roubado. É difícil agora. Isso. Bateu. Bateu. Bateu para o gol. Quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Parece ou não, meu amigo? Bota um bonezinho aí. Sabe de quem, meu amigo? Um a um. Empate do tipo do Alain fazendo tipo de torcida. Um a um, meu amigo. Falei para você que hoje tem gol do Alain Gol? Falei? Agora está tudo igual. Hoje tem gol do Alain Gol. E domingo também vai ter gol do Alain Gol, hein? Ao vivo. Nopa, caiu, hein? Chegamos aos 30 minutos. Isso. Olha só. A virada agora, hein? Opa. Passa amanhã. Eita. Passa amanhã. Passa amanhã. Isso. Não. Caralho. Pelo demais. Ah, foi nada, gente. Não é possível aprender e marcar esse tipo de falta corretamente do que deixar correr e depois não conseguir segurar o jogo. Sai o Ibra e entra o Ibra. 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 Partiu com vontade. Faz o toque. Faz o toque. Faz o toque. Eu não lembro se eu botei. Eu acho que eu botei antes não, né? Botei. Ah, vai para a prorrogação. Se empatar. Vai para a pronta. Vai para a pronta. Se acabar empatado, vai acabar empatado. Tem que ser por 5 minutos final. Ah, não vai acabar empatado não. Não vai não. Bateu. Bateu. Olha o gol. 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 Vacilo dos Ibra Os primeiros roubiaram e sobrou Só porque eu falei que não ia ter prorrogação Vai ter prorrogação mesmo Não tem tempo pra prorrogação 40, agora tem que segurar Porque a galera que sabe que só gosta tem uma lua no final Sempre tem uma lua no final do jogo Sempre tem uma lua no final do jogo Sempre tem uma lua no final Ropa o máximo do jogo Olha só, sai o Ibra e entrou o Ibra Novamente Ah não Fica essa bola, fica essa bola, isso Acabou De virar o time do Alain Vence o time do Cossiello 2x1 Eu jogando contra o computador E agora lá no canal do Cossiello Você pode acompanhar o jogo Eu contra ele, ele com o time dele Eu com o meu time, a gente se enfrentando lá no canal do Cossiello Você pode acompanhar quem foi que venceu Esse duelo, beleza gente E eu vou ficando por aqui Lembrando vocês que o vídeo O vídeo não O jogo está na descrição Para você baixar e jogar no seu Playstation 2 Quanto tempo de... O seu PC Baixe Então eu vou agradecer vocês Eu vou agradecer vocês que estão lá em São Paulo Lá no Pacaembu dia 15 Doze Você está assistindo o vídeo depois dessa fase Então você pode acompanhar a transmissão Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Até a próxima Até lá Vamos E via lá o meu desempenho Representando toda a comunidade Bombapete Lá no Pacaembu Então eu estarei lá domingo No Pacaembu Jogando e representando Cada um de vocês Que jogam o Bombapete Muito obrigado Eu estou aqui Tchau